É aqui mesmo! O povo não vem pra cá então! O povo não vem pra cá então! Porque aqui é de difícil acesso, viagem! Ah, é aqui mesmo! Praia do Secreto, gente! Quem quiser conhecer... Cadê, viado, a Praia do Secreto? Fala pro pessoal, viado! Hoje que tá a Praia do Secreto! Lá em... Lá embaixo, gente! Mentira, não parece não! É bonita! É, é bonita! Vai descer aquela ladeira toda! Ah, a gente pega um caminhozinho aqui, ó! Já vai beirando! Viado, essa ladeira... Vou me cagar, vou cair toda! Ah, elas tão de tênis, né, velho? Elas tão sim de tênis! Olha lá! Chegando, galera! Chegando! Moço, quanto é que tá o rapel? Vamos pela pista! Pelo amor de Deus! Pista medrosa! Pista medrosa, caralho! Tem o mau amor na minha vida! Tá? A gente entrou pela água podre! Dá uma nadada! Eu não vou pela água podre, não! A gente vai pelo riozinho podre! Ai! Já pensou uma cobra ver isso aqui? Vai ficar o quê, Viado? É bonitinha a prainha, hein, Viado? Não tá cheia! É o quê? Vamos no riozinho, Viado! Vamos lá, que a gente tá igual peixinho de vala! É verdade! É verdade! É verdade! É o quê? Já o YouTube Vitória! A bicha já tá morta, né, bicha? A gente ia descer aquele morro ali, ó! Eu nunca! Eu ia beijar areia aqui, Viado! E ia chegar todo quebrado! Virar pulpa! Tchau!